Ao longo da vida, podemos ter desafios para a manutenção da nossa saúde. Um deles é a esclerodermia, uma doença rara que não tem cura e traz muitas dúvidas no momento do diagnóstico. Um dos melhores aliados nessa hora é a informação. Pensando nisso, a Beringue Engelheim lançou o site Por Dentro da Esclerodermia, o primeiro e único site para pacientes com esclerose sistêmica e cuidadores. Todo conteúdo desenvolvido visa tornar essa jornada mais fácil. Além dos conteúdos informativos, é possível conhecer histórias de pacientes e cuidadores que convivem com a doença. Absorver as informações e as experiências dessas pessoas traz clareza para a situação e ajuda a compreender melhor os rumos a serem tomados. Acesse o site Por Dentro da Esclerodermia. O conhecimento pode mudar o curso da sua jornada. Acesse o site Por Dentro da Esclerodermia.